Nesta noite de Natal, unidos em Búmaria, visitando o Salvador, com amor e alegria, de linda noite de Natal, onde nasceu o Salvador, para dar a paz no mundo, que sofreu com o nosso amor. Pelo anjo Gabriel, a Virgem foi visitada para ser mãe de Jesus, por ser pura e marculada, de linda noite de Natal, onde nasceu o Salvador, para dar a paz no mundo, que sofreu com o nosso amor. A Virgem foi visitada para ser mãe de Jesus,